Teu nome? Meu nome é Eva, eu moro aqui, resumo aqui na morada do Vale 1 E fico bem triste em ver essa quantidade de cachorros que andam na rua Atacam as pessoas, às vezes atacaram a minha sogra, morderam, né? Ponto dois ferimentos, um na nádega, outro na terra Então eu senti que tem um hospital de cachorros Algum órgão assim que fizesse uma castração deles Quando tiver, não tem tanto cachorro na rua E aqui na parada, sempre tem cachorro? Sempre tem, na parada, na esquina, em todos os lugares da Canto de Tuana Tem quantidade de cachorros E eles já morderam também? Já, já morderam Eles são agressivos? Sim, já morderam a minha sogra Inclusive, resido aqui na outra rua, na Poço Alves E tem um lar de idosos mais embaixo, na outra esquina Que ela caminha, faz a volta pela rua E o cachorro mordeu ela, deu dois mordidos Foi na minha sogra Isso aqui parece uma... Hum, avisa Tá bom? Tá bom Tá bom